Fala, fala pessoal, aqui é a KX Games, estou com mais um vídeo gente, então bora lá com mais um vídeo de Call of Duty Draclop 6 rapaziada, estou jogando aqui do mapa Scud, zona de conflito, é o mapa aqui que mais está caindo também na beta, então rapaziada, espero que vocês gostem dessa gameplay, se vocês verem gostando, deixem seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho, para não perder notificações, bora lá com vídeo, tem um cara aqui jogando granada, quase matei ele, se você sentasse na cabeça teria matado, o cara veio por trás, consegui matar um, achei que era inimigo, nossa, nem vindo, nem vindo onde veio esse tiro, foi de sniper, nem vindo onde veio esse tiro, os cara vem tudo, os cara vem tudo de sniper, nossa, essa parte daqui estou dando, que não vai ser mais das minhas não, hein, a parte daqui vai ser zoado, então cara, corre não, filho, olha onde a tira, meu Deus, meu Deus, peguei, peguei 3 pessoal, peguei 3 seguidos, peguei 3 caras seguidos, 1 joguei granada, dei assistência, e eu peguei mais 2, e o meu cara não morre, o cara não morre, o cara não morre quando toma tudo de longe, qual o problema, os cara quando toma tudo de longe demora para morrer, tem que ser mais de perto mesmo, para matar, tem um cara, ah mano, o cara pegou minha kill, os cara estão pegando toda minha kill, desculpa aí pessoal pela minha voz, porque eu estou meio gripado, já, não estou conseguindo falar um pouco direito, né, porque, estava com tosse nos últimos dias, né, tosse, muito gripado agora, tá difícil de eu falar, direito, to com o nariz estupido, o cara ia pegar minha kill, ainda bem que eu fui primeiro em cima, o ruim do modo de multiprego, os cara pegam muita kill, isso que é ruim, os cara roubam muita kill, o modo multiprego, os cara fica tudo em cima de você, quando você está matando um inimigo, só pegar aqui, ainda mais quando mata mata, quando mata mata, isso é mais raro de acontecer, só que aqui eu não estou jogando mata mata, estou jogando um homem de conflito, mas qualquer modo tem um, uns cara que faz isso, qualquer modo do jogo, meu deus, o cara parado não morreu pessoal, vocês viram né galera, os cara tomou tiro parado, o cara tomou tiro parado mano, o morro vai morrer ainda, carai mano, matei, matei, matei mais um, matei dois, peguei mais um, peguei mais um, meu deus, está rendendo, a jogabilidade está rendendo, peguei mais um pessoal, peguei mais um, peguei mais um, está muito bem, está muito bem, peguei ó, o cara parado, demora para morrer pessoal, o cara parado galera, ainda bem que eu, consegui matar, batei três seguidos mano, meu deus velho, três seguidos, nossa, fica aqui, aproveitar que aqui está bom né, acho que vai vir o inimigo aqui ainda, vou pegar um, esses caras cooperam também, tem direito de cooperar também né, não é só os caras que podem cooperar, também tem direito, nossa, subi na arma nível 22, upei minha arma, peguei ó, peguei limpo, matei limpo, esse lugar aqui, está bom hein, pegar kill hein, está bom pegar kill nesse lugar, aqui é o melhor lugar para você ficar pessoal, nesse mapa, melhor lugar para, o cara tinha um granado aqui, desviei né, não mano, achei que era inimigo, achei que esse cara era inimigo, parecia, a zona de conflito está aqui ó, mas cuidado que os caras vão vir tudo para cá, falei ó, mas veio por costas né, estava atento, o ruim é que veio por trás, mas, ó, peguei ó, o cara estava na zona dele, matei, nossa, mano, os caras me pegou lá de cima onde eu estava mano, os caras estão ficando lá também agora, mesmo cara mano, mesmo lugar, mesmo cara, mesmo lugar, eu matei, cadê os caras, não vem ninguém aqui não? meu Deus maluco, meu Deus maluco, cadê os maluco onde estou a lutar, cadê eu, matei, tiro na cabeça, tiro na cabeça, demonstro a praquinha, Headshot Olha, por trás, ainda bem que estou em primeiro Estamos ganhando pessoal, estou em primeiro lugar no pod Não vejo a hora desse jogo ser lançado, mas não vejo a hora O jogo está muito bom, esse jogo está muito legal Não vejo a hora de ser lançado, tem um mês ainda para ser lançado Só 24 do mês que vem, estamos em setembro, só 24 do mês que vem Por enquanto, temos que queimar a linha no Motherfire Tem muito Motherfire para a gente jogar por enquanto ainda Motherfire 3 Vamos ter que quebrar a linha no Motherfire Para lançar o Break of 6, porque vai ter um mês ainda Para lançar o outro Call of Duty Motherfire 3, tem muita linha para queimar ainda Tem dois caras aqui Meu Deus, não matei nenhum Tinha dois caras aqui Não consegui matar nenhum Cuidado, tem cara aqui Cuidado E o cara pegou já O cara já matou Tinha um cara lá Meu Deus, o cara jogou smoke O cara jogou alguma fumaça Caramba, eu odeio como os caras jogam esse troço Esses troços embaixo Embaralha toda a visão da gente Embaralha toda a visão É ruim Os caras jogam esse bagulho Aí ó, de novo Fumaça Matei O P.A. mais um livro Livro 23 Meu Deus A granada limpa para matar o cara Joguei a granada em cima do cara Limpa matar o cara Para ajudar né Aí o jogo complica Aí complica Ficou atrás da parede mano Ficou atrás da parede mano Ficou atrás da parede mano Era para ter morrido Esse corno Meu Deus, Zé Ruela Lá... Lá... Aí ó... Aí ó... Os caras ficam jogando fumaça Os caras só ficam jogando alguma fumaça, só Tomar no cu mano Nossa... Luntei para gastar do... Quatro caras seguidos já. Morrei. Nossa. Fiquei em primeiro lugar, mas tô morrendo pra caramba, hein. Os caras virou a partida, né, também. Os caras já virou a partida. Menos de três até menos de nove. Távamos ganhando, né? Os caras acabam virando. Provável que ele morria lá. Sabia que o cara ia matar. Ela sabia. Minha partida tá acabando, galera. A partida aqui vai ser derrota. Derrota, hein, essa partida aqui. Mas pelo menos eu peguei o pódio. Não importa que eu fique na liderança, né? Minha partida, pelo menos eu joguei. Pelo menos. Vai acabar a partida, pessoal. Um derrota. É... É... Ok, pessoal. Estamos aqui mais uma partida, né? Direct, mas o Mato E.T. naquela partida anterior, eu joguei bem, mas o time acabou perdendo, vamos tentar fazer melhor agora, nessa partida aqui, né, pra fazer melhor, porque hoje nós perdemos, né, já tem um sniper lá, já tem um sniper, eu já vi uma luz, galera, dois caras aqui em cima, brincadeira, dois caras, assistência, ele ia ter matado na granada, peguei dois, peguei dois seguidos, o cara não morre, mano, meu deus, gastei tudo no meu pente de arma no cara, o cara virou a bunda, pra mim ainda, o cara virou a bunda, se escondeu, ele pounce, gastei tudo no nosso pente de arma no cara, o cara é que não se te matou no meu 3, mano, o outro nos escondeu, né o Acabaram mudando a munição, tem que usar pistola Essa arma tem pouca bala, mas é a melhor arma do jogo que eu estou usando Uma das melhores armas da beta Esse cara estava parado, ele facilitou Vou pegar a arma do cara aqui, porque eu estou sem munição A arma do cara deve ser melhor que a minha A classe dele montada Batei, batei na boa distância Vou pegar a arma do cara Peguei o cara, tava metendo o louco lá, tava matando todo mundo né, safado, tava metendo o louco, é madeira, o cara tá correndo, o cara tá correndo, o cara tá correndo, o cara tá correndo dentro do meu time mano, vocês viram pessoal, os cara correndo de medo, o ruim é quando o cara corre, os cara consegue te matar, isso que é o f***, O ruim é quando os caras correm, os caras conseguem se matar, isso que é um foda. Os caras correm, dá sorte para ele, quando os caras correm. Batei na granada, para recompensar o que eu não consegui fazer. Nem vi, eu peguei a arma, não consegui nem ver, o cara me matou seguindo. Ah, na granada, na granada. Nossa, peguei na granada de novo. O cara não morre, o cara morreu, finalmente o cara não morre. Até foque. Nossa, estou atirando no cara horas e horas, o cara não morre. Estamos ganhando aqui, mas cuidado porque os caras podem virar o jogo. Os caras são ligeiros, mas cuidado. Na granada, que que é isso? De novo na granada. Que que é isso, mano? Que que é isso, velho? De novo na granada. Nossa. Ainda bem que estou gravando essa partida, hein? Ainda bem que estou gravando. Isso aqui tem que ir para o youtube essa partida aqui. Tem que ir para o youtube mesmo. Aqui tem que ir para o youtube. Ainda bem que estou gravando. Tem um sniper lá embaixo, mano. Batei o sniper. Batei o sniper. Nossa. Três seguidos, mano. Três seguidos, velho. Três caras seguidos de uma vez. Nossa. Fico empolgado quando isso acontece, mano. Dá mais motivação. Quando isso acontece, eu fico mais motivado. Quatro. Seguei cinco seguidos. Cadê, mano? Cadê meu stick, mano? Que não vem, mano? Caraca, está com um helicóptero aqui. Cadê meu helicóptero? Matei sete seguidos. Caramba, meu helicóptero era para ter vindo já, hein? Pera que o helicóptero tem que matar onze kills, mano. Se você conseguir um helicóptero aqui, você tem que ter onze kills. Sem morrer. Mas eu mereci um helicóptero. Eu mereci um helicóptero. Porque eu fiz sete kills sem morrer. Para mim já é difícil disso acontecer. Difícil de fazer isso. Difícil. Já é difícil. Já é difícil. Já consegui fazer três vezes. Para saber. Onze kills sem morrer. É raro isso acontecer. Muito raro. Muito raro. Tem que ser pro 3. Para ter essa agilidade. Tem que ser pro 3. Para fazer isso. Boa. Vamos ver sem morrer. Né? Não é pra qualquer um não. Vitória. Vitória sem pod, pelo menos. Fiquei em terceiro. Foi bem que merecido. Foi bem que merecido mesmo. A partir daqui. A partir daqui. Ok. Pessoal. Estamos aqui no mapa Scud. Mais uma vez. Estamos aqui jogando Jura de Morte. A próxima parte do anterior. Damos bom para nós. Ganhamos. Ganhamos. De lavado dos caras. Eu fiquei em terceiro. primeiro lugar no pódio. Nós ganhamos uma. E perdemos uma. Estamos bem equilibrados no momento. Vamos tentar ganhar essa parte daqui agora também. Jura de Morte né? É bora. Olha o cara não morre velho. Lançando fragmentação. Lançando concursora. Lançando fragmentação. Tem o sniper lá ó. Tem o sniper lá. O cara tava correndo de mim ainda. Tava correndo de mim esse cara. Tem um cara lá ó. Eita. Já mataram ele? Já mataram. Provavelmente. Eu achei que ele tava deitado. Porque os cara tem mania. De atirar deitado. O sniper não morre. Ah mano. Já mataram o sniper na pistola. Quase preciso de matar o sniper na pistola. Os cara tão tudo aqui ó. Vão que eu peguei 2 kills em seguida. Os cara tão tudo lá. Peguei minha arma de 4. Boa. Tô soltando rápido a arma. No Modern Fire 3 demora poupar arma. Aqui se eu poupar arma é rápido. Demora poupar arma no Modern Fire. Aí tá mano. Achei que o cara ia morrer pra mim. Peguei o cara desprevenido. Peguei o cara desprevenido. Eita. Já vi um cara aqui em cima. Já vi o cara. Já vi. Puta. O cara não morre também. É ruim. É fogo. Com esconder. Nossa mano. Tô morrendo por trás. A parte daqui vai ser rápida hein. A parte daqui vai ser bem rápida. O cara não morreu também vai ficar rapidinho. Para matar, é para matar! Ah, não matou mano, era para matar pessoal! Eu joguei em cima, era para matar! Ah, agora matou! Agora matou! Agora, os caras estão tudo lá mesmo, os caras estão tudo naquele lugar. Não dá nem tempo de pegar a granada, o cara já me matou! Não dá nem tempo de pegar a granada! Não dá nem tempo de pegar a granada, o cara já me matou! Vem, vem para cima! Cara, vem com fome! Vem com fome! Não dá nem tempo de pegar a granada! Não dá nem tempo de pegar a granada! A granada já está acabando pessoal, estamos perdendo de novo, 2 derrotas seguidas! Isso não é bom para nós não, 2 derrotas seguidas! E aí? O que é que é? Matei jura de morte, matei dois ainda, em seguido Ok, estamos aqui no mapa Babilão agora, mata aqui de novo né, que foi adicionado e desce na beta aqui, para todo mundo testando, é um mapa bem quinto, se não se dizer assim um mapa bem quinto, eu gosto desse mapa aqui, achei legal, aqui na anterior perdemos né, dos caras, perdemos duas e ganhamos uma, vamos tentar fazer melhor agora nesse novo mapa aqui O mapa aqui é muito fácil de pegar kill, porque é muito curto, muito fácil de pegar kill nesse mapa, esse aqui é um mapa bom para quem quer opar crass, esse mapa aqui, bom para quem tem que opar a arma, nesse mapa, já estou com a minha arma nível 26 já, então meu jogo travou pessoal, meu jogo deu uma travadinha, também consegui matar o cara em, quase morri, vamos tentar pular o lag, vamos capturar essa área aqui né, o objetivo aqui é capturar a área dos inimigos, é capturar a área, capturamos, o cara não morre na granada galera, vocês jogaram os inimigos né, vocês jogaram a granada em cima dos caras, o cara morrer na granada o cara tem que ser burro, o cara morrer na granada, tem que ser muito ruim, e os outros é refresco né? Estamos pegando o objetivo. Três vezes seguido, eu morri por trás. Três vezes seguido. Nossa, os caras jogaram caramba. O cara jogou carão. Mandando confusão. Esse telepater aqui está no canal de partida. O telepater do inimigo vai estragar o jogo. Estou falando que esse mapa aqui é fácil para arma. Já upei dois níveis já nesse mapa. Esse mapa aqui eu já upei dois níveis já. Aí, granada. Ah, mano. O cara pegou aquilo antes. Ia ser granada. Ia ser granada, hein. Se não fosse o cara lá. E aí Eu acho que é o pé da parede. Peguei desse nível. Peguei desse nível. Eu sempre me vindo Mandando fragmentação Tomando o objetivo Eu tenho três caras aqui Eu tenho 28 Três nível já Minha arma três nível Tem o cara com pouca vida De pouca vida Se eu te matar o cara Minha arma três 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 Que cima de lição pra você! Ah, na granada, foi assistência! Ah, na granada! Nossa, na granada mesmo, peguei dois inimigos! Achei que era mentira, mas não, é verdade! Toma cuidado, você quase morreu! Primeiro tiro, eles são fracos! Tchau! 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 Tchau, pessoal! Se vocês gostaram do vídeo, dê seu like! Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações! Até o próximo vídeo, pessoal! Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!